Gente, minha vozinha tá muito diferente. Essa é boa, hein? Gente, eu era meio doidinha. Só 3 horas? Mas vocês não imaginam o sufô. Agora vocês vão pirar. Oi, gente! Vocês amam vídeos de rotinas de cuidados com cabelo, né? Pois é, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a rotina que eu fazia no meu cabelo 6 anos atrás. Sim, gente, hoje eu vou reagir à minha rotina capilar de 2014. E esse vídeo aqui foi publicado em 16 de outubro de 2014, no meu canal antigo ainda. E eu assisti, assim, mais ou menos, assisti alguns pedacinhos, só pra ter uma ideia, assim, mais ou menos do que estava por vir, né? E, gente, como o meu cabelo mudou, como tá diferente, como os cuidados são diferentes. Tem umas coisas, assim, que eu fazia, que hoje em dia eu faço totalmente diferente. Então eu achei que seria um tema muito legal, né, pra trazer aqui pro canal esse vídeo reagindo à minha rotina antiga. Porque eu sei que muitas de vocês estão nessa fase que eu tava, né, 6 anos atrás, com o cabelo mais curtinho, pós-big shop. Então eu acho que vai ser legal pra vocês se inspirarem nos cuidados que eu tinha na época. E também pra gente ver o que mudou, né, o que a gente pode melhorar, né, com o passar do tempo. Porque algumas técnicas que eu fazia antes foram aprimoradas, né, com o tempo. Algumas coisas a gente vai aprendendo. E já vai me contando aqui nos comentários com qual fase do meu cabelo você se identifica mais. Se é com essa fase lá de 2014, na época pós-big shop, ou agora, né, com o cabelo mais comprido. E me contem também se vocês gostam de vídeos assim, reagindo a vídeos antigos. Porque eu tenho vários e vários e vários vídeos. E se vocês quiserem, a gente pode reagir a esses vídeos pra ver o que mudou, o que não mudou, os produtos que eu usava, enfim. Então é isso, bora lá. Apesar do meu cabelo ser curto, ele exige muitos cuidados especiais. E é claro, um pouquinho de tempo pra isso, né, gente. Bom, aqui já coloquei pra começar a rotina, né, e eu falava que eu lavava o cabelo duas vezes por semana. E eu tinha os dias, assim, super certinhos. Tipo, segundo e sexto, ou terço e sábado, eu sempre me organizava e tinha a rotina, assim, muito certinha. Mas hoje em dia fica muito complicado, assim, ter um dia certinho pra lavar o cabelo por causa de gravação, né. Tem dia que eu tenho que gravar a finalização. E às vezes eu, sei lá, lavei o cabelo ontem, mas eu preciso gravar a finalização hoje, aí eu tenho que lavar o cabelo de novo. Então hoje em dia acaba que fica meio difícil essa questão de ter uma rotina muito certinha. Primeiro eu passo o shampoo anti-resíduos. O shampoo anti-resíduos é um shampoo que limpa profundamente o cabelo. Ele tira os restos de produtos e óleos que o shampoo normal não tira. Gente, vocês estão reparando a minha voz? Eu tava com a voz bem mais fina, né, porque eu era mais nova nessa época, eu tinha 15 anos. E aí a voz ficou bem baixinha, assim, bem, sabe? Ah, outra coisa, eu falei que eu usava shampoo anti-resíduos de 15 em 15 dias. Eu tinha um fetiche, assim, uma coisa com shampoo anti-resíduos que eu achava que eu tinha que usar. E eu vim com esse negócio do shampoo anti-resíduo desde a época da transição. Porque eu achava que se eu usasse muito shampoo anti-resíduo na transição, ia me ajudar a acabar mais com as partes lisas. E não tem nada disso, gente, não ajuda muito não. É um mito, sabe? Não ajuda. Mas eu tinha isso, assim, que eu tinha que usar de 15 em 15 dias pra tirar os resíduos do cabelo e tudo mais. Mas qualquer shampoo com sulfato tira, né? Mas eu não sabia, não tinha nem ideia do que era sulfato, do que era produto liberado. Não fazia a mínima ideia. Depois eu aplico o shampoo normal, que não é tão normal assim. É o shampoo bomba, gente. Provavelmente vocês já ouviram falar. A cada 100ml de shampoo, você coloca 1ml de monovinho. Ou seja, se o seu shampoo tiver 300ml, são 3ml de monovinho. E tem que colocar Bepantol também. Toda uma receitinha, né? Eu lembro que nessa época também era raro, assim, acho que nem tinha produto específico pra crescimento capilar, né? Não tinha shampoo bomba, que a gente já encontra, né? Várias marcas tem shampoo bomba, tem tônicos. Na época não tinha. E eu fazia esse shampoo bomba caseiro. Eu colocava monovinho, eu tava até usando o shampoo da Pantene. Eu gostava muito desse shampoo. Ele era super hidratante. Eu acho que ele não é liberado, né? Mas eu gostava muito dele. Ele era super hidratante, assim, acho que ele tinha uma textura mais perolada. Eu vou até testar depois. Ele tava meio rabiscadinho, porque eu lembro que a gente rabiscava, assim, pra saber qual que era o que tinha o monovinho. Mas vocês vão ver agora que eu aplicava de um jeito muito diferente. Olhem só. Eu gosto de passar esse shampoo fora do banho. Eu aplico em todo o cabelo e massageio bastante. Gente, eu era meio doidinha. Eu passava o shampoo fora do banho e aí ficava lá, né? Fiz umas canetas aqui no vídeo. Eu tinha isso de passar o shampoo fora do banho. Aí o que eu fazia? Eu aplicava em todo o cabelo, massageiava bem e tal, né? Como vocês viram, brincava, fazia penteados muito loucos. E depois eu tirava o excesso da espuma. Eu acho que eu ia lá no banheiro e tirava, assim, só a espuma. E aí eu deixava o shampoo agindo no cabelo. Tipo, eu não usava ele normalmente no banho, assim. Eu tinha a impressão de que isso fazia com que o monovinho fizesse mais efeito, sabe? Não sei se funcionava mesmo. E era muito tempo. Eu deixava agir por 10 a 15 minutos. Gente, essa é boa, hein? Quem já fez algo assim, me conta aqui nos comentários. Depois que eu enxago o shampoo, eu pintei todo o meu cabelo. E logo em seguida eu faço uma hidratação. Outra coisa, o cabelo super curtinho, né? Como vocês estão vendo. E a penteadeira rosa, gente. Quem lembra dessa penteadeira? Essa penteadeira aqui, hoje em dia, é um aparador que eu tenho aqui. Que fica o quadro de Jesus Misericordioso. Hoje ele é bege. Na verdade, essa penteadeira sempre foi uma aparadora. A gente comprou um aparador. Pintou de rosa. Mandou colocar um espelho. E assim, era o meu sonho ter uma penteadeira rosa. Assim, era um sonho que eu tinha. E aí, quando a gente conseguiu fazer ela, eu fiquei muito feliz. E aí, eu amava, amava, amava gravar os vídeos de cabelo usando a penteadeira rosa. Aí, agora eu tava desembaraçando o meu cabelo com escova. Gente, se não me engano, eu tenho essa escova até hoje. Não sei se é a mesma. Mas eu tenho uma aqui, igualzinha a ela. E eu acho que é a mesma, viu? Nossa, ela durou muito tempo. Inclusive, uns pentes que tá ali no fundo, eu tenho eles até hoje também. Eu gosto muito de hidratações caseiras. De maisena, de abacate, de açúcar, etc. Mas quando eu tô com preguiça, eu passo só uma máscara de hidratação mesmo. Gente, minha vozinha tava muito diferente. Agora vocês vão pirar. Eu enfiei a mão no pote. A gente fala, né? Que não pode colocar a mão no pote. Porque acaba estragando, né? O efeito do produto, enfim. E aí, eu fui lá e zap a mão no pote. Como vocês viram no vídeo, eu gostava de fazer receitinha caseira. Mas, no geral, eu não tinha muita paciência. Então, no dia a dia, assim mesmo, eu só ia lá, enfiava a mão no pote, aplicava no cabelo. E deixava agir, sabe? Eu era mais prática, assim. Eu não dividia mecha por mecha. Eu aplicava, assim, de uma vez. E eu acho que separava só a parte da franja, ó. Enchava tudo pra trás. Olha só! Eu amava aplicar máscara, creme e ver os cachinhos se formando. Porque, na época da transição, né? Quando você passa o creme, fica o cabelo esticado. Aí, nessa época, eu ficava, tipo, nossa, tá tudo quecheadinho, sabe? Eu ficava, assim, tipo, admirando o cabelo todo natural. Eu amava. E reparem uma coisa também, gente. Que, assim, a edição, a gravação tava até legal, assim. Pra ser seis anos atrás. Eu lembro que eu gostava muito, assim, de me esforçar. De me dedicar ao máximo. De fazer ceninhas legais. De conseguir mostrar bem o resultado. Mostrar de perto. Mostrar de longe. Eu gostava muito de caprichar na gravação. Era eu mesma que editava, né? Minha irmã ainda... A gente nunca nem sonhava que um dia ela iria editar os meus vídeos. Eu mesma que editava. E dava muito trabalho, gente. Porque o computador era muito ruim. Então, aqui, a edição tá linda, maravilhosa. Mas vocês não imaginam o sufoco. Eu lembro que eu editava os vídeos, basicamente, sem ver a imagem. Porque o computador travava tanto. Porque eu não conseguia ver direito a imagem. A imagem travava demais. Então, eu editava, mais ou menos, pelo áudio, sabe? Quando eu não gastava um tempo todo editando. E aí, o computador desligava, pifava lá. E eu perdia tudo. Então, fica a dica aí pra quem tá começando agora a trabalhar com internet, né? No início, gente. É tudo mais difícil mesmo, sabe? Às vezes, no resultado final, não parece que você teve um trabalhão. Não parece que você teve que fazer um monte de gambiarra. Mas faz parte. E no início é sempre assim. E é bom que seja assim. Pra que depois a gente aprenda a dar valor nas coisas, né? É claro que se você já puder começar com um computador bom, com um equipamento legal, com uma pessoa te ajudando, melhor ainda. Mas, na maioria das vezes, não é assim, né? Mas fica firme e não desista. Depois que eu enxago a hidratação, é hora de passar o creme sem enxague. Que é aquele creme normal que a gente passa pra... Olha, nem só a técnica de finalização. Eu vou meio que puxando o meu cabelo com a mão, assim, pra dar uma levantadinha. Igual vocês que estão vendo no vídeo. Vocês viram que eu vou puxando o meu cabelo, assim, né? Como o meu cabelo tava bem curtinho, ele encolhia muito também, né? E eu queria que ele aparentasse estar maior, né? Com mais volume, com mais forma mesmo. Então, eu sempre puxava o cabelo pra, tipo, desgrudar ele da raiz. Pra desencolher ele. E dar a impressão de que ele tava mais comprido também, né? Tem três cremes que são os meus preferidos. O casulão, o relaxante natural da Capsulin. E o redutor de volume, também da Capsulin. Atualmente, eu tô usando mais o redutor de volume. Porque eu tô encantada com o resultado dele. Ele deixa os cachinhos bem definidos e reduz o frizz. Eu amava o casulão, vocês sabem, né? Inclusive, fiz um vídeo aqui no canal reproduzindo uma finalização que eu fazia com o casulão. Vou deixar nos cards pra vocês. Mas eu também tava amando muito nessa fase o relaxante natural e o redutor de volume da Capsulin. E sério, gente, eu gostava muito, muito mesmo. Eu lembro que ajudava bastante a definir. Ajudava a dar brilho, reduzir o volume mesmo. Assim, aquele frizz em excesso, né? Eu até quero ver se eu encontro. Eu não sei se ainda tem, né? Esse produto, esses produtos. Ou se já saiu de linha. Se vocês souberem, me contem aqui nos comentários que eu quero ver se eu encontro pra testar, né? Ver se vai dar certo no meu cabelo hoje ou não. Eu aplico o creme normalmente, sem mistério nenhum. Só aplicando mesmo. E não tenho a quantidade certa. Quando eu vejo que já ficou ok, eu paro de passar. Depois eu dou aquela levantadinha de novo. E pronto. Viram, gente? Não tinha nenhuma técnica. Não tinha fitagem. Mexa por mexa. Nada disso. Como meu cabelo tava muito curto, eu gostava de ir aplicando o creme, assim, de forma geral. Eu achava que ajudava a não deixar o cabelo muito encolhidinho, assim, sabe? Curta mais curto. Eu gostava dele com mais volume mesmo. Fizeram volume com definição, né? Vocês vão ver aí no resultado final. Como vocês viram, eu não fazia mexa por mexa. Eu aplicava, assim, ó. Só indo, passando a mão, assim. E depois fazia aquela puxadinha de novo. E ficava legal. Vocês vão ver. Eu gosto de esperar secar naturalmente porque secadores e difusores dão muito frizz no cabelo e não fica legal, né? Uma coisa que mudou, eu não usava secador. Eu não gostava de secador. Tipo, perdia totalmente a definição por tá mais curto, né? Hoje em dia eu amo secador. Eu gosto demais pra ajudar a desencolher o cabelo. Mas na época eu sentia que enfarofava, assim, muito o cabelo. Então eu não usava. Fica a dica aí, né, pras meninas que tão com o cabelo curtinho também. De repente, se vocês deixarem secar naturalmente o resultado, fica mais legal. Mais ou menos umas três horas depois, o meu cabelo já tava quase todo seco. Só três horas? Cabelo curto secava em apenas três horas. Que saudade disso. Aí depois, quando o cabelo já tava seco, eu aplicava um olhinho. Gente, eu lembro disso aqui como se fosse ontem. Que nostalgia. Aí eu ia aplicando o óleo, né, no cabelo. Ó, vocês vão ver que eu pegava esse acessório, né, que é como se fosse uma tiarinha com uns dentinhos. Eu colocava ele antes de colocar a tiara enfeitadinha, né? A tiara coloridinha. Porque se eu colocasse só a tiara colorida, o cabelo meio que ia tampar, né? O cabelo ia cair, assim, ia tampar a tiara. Então, primeiro eu vinha com essa tiarinha preta, depois eu colocava a tiara colorida. Fica a dica aí também. Era uma ótima dica que me ajudava demais. Como eu tava com o cabelo curto, eu gostava muito de usar acessório. Eu me sentia bem usando acessórios, assim, colocando uma tiarinha. Colocando um lenço, uma presilha, assim, na lateral. Eu gostava demais. Eu achava que dava um charme a mais, assim. Então, essa coisa que eu sempre falo, né, pra vocês sobre os acessórios. Porque foi algo que eu vivi na prática. Foi algo que me ajudou muito nessa fase. Então, eu acho que pode ajudar muito vocês também. Ela tem, tipo, uns dentes que ajudam a puxar o cabelo pra trás. Então, eu gosto de colocar ela antes da tiarinha normal. Depois eu coloco uma tiarinha e pronto, gente. Meu cabelo está finalizado. É como eu disse. Essa rotina de cuidados dá certo com o meu cabelo. Mas é óbvio que vocês podem tirar proveito de tudo que eu falei aqui. Se você tiver gostado do vídeo, clica em gostei, se inscreve no canal. Ah, gente. Falando nisso, nós já somos quase 20 mil inscritos. Uhul! Curte a fanpage do blog. Falando nisso também, a gente já está quase chegando nos 15 mil likes. Uhul! De novo. Me segue no Instagram, no Twitter. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Beijos. Tchau. Gente, que legal. Eu amei rever essa rotina. Foi um momento de nostalgia, assim. Gostei bastante. Me contem, né, como eu falei, se vocês gostam de vídeos assim. Como eu falei, além da gente rever, né, coisas antigas. Poder comparar o que mudou, o que eu faço agora, o que eu não faço. É legal também pra inspirar vocês que estão passando pela mesma fase que eu passei, sei lá, 6 anos atrás. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!